A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia realizou na tarde desta quarta-feira o primeiro encontro do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul. O secretário, Fábio Branco, destacou que o Fórum aproxima os setores público e privado e promove debates que contribuem para as políticas públicas. Nós entendemos que é um espaço muito importante da aproximação do setor público à iniciativa privada tanto na condição do que o setor público quer institucionalizar, instituir como política pública pela importância das pequenas e micro e médias empresas no mercado. Hoje são mais de 99% das empresas existentes no Rio Grande do Sul, elas são a partir das micro e pequenas empresas. O evento reuniu micro e pequenos empresários no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari. O vice-governador José Paulo Cairolli participou do Fórum e falou da importância das pequenas empresas e também de capacitar os profissionais do mercado. Cairolli ressaltou também o papel do Estado para o crescimento e desenvolvimento dos micro e pequenos empresários gaúchos. Nós estamos defendendo a desblocatização, a simplificação, porque não é possível nós levarmos o tempo que se leva, em torno de 80 dias, para constituir uma empresa. Nós temos que ser um facilitador. O Estado tem que facilitar e criar um ambiente favorável para socorro ao empreendedorismo. Obrigado por assistir!